Boas pessoal, bem vindo de volta ao canal Ride with Sloan Espero que esteja tudo bem com vocês, aqui está tudo ótimo Pessoal, hoje vou-vos mostrar como é que se lava a dita moto Eu, por lavar a moto, utilizo vários equipamentos Utilizo um baldex Utilizo uns pincéis Que vão sair para sítios mais escondidos, mais remotos Um panito Que eu comprei no meu bicho também E, por outro, lavar os carros A partir daí é só Encher um baldezinho d'água Molhar a moto e começar a lavar Vamos lá Agora aqui está a dar água de novo Espero que esteja claro, mas hoje está muito calor Vamos lá 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 E aí Lá a água bonitinho Que se esqueça do outro vidro Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL e o tonto que não, tonto que savo e não vai com a chuva de sucesso pra fazer o que a chuva é muito bom vou fazer a grata e a grata e o tonto que savo e a grata a grata Estão por cima da morta Não é só para mais ficar. Ele pode passar, ele já está com de geomara, ele vai ter o salido e só que ele vai ter uma espima de maio. Mais um dia que vai. Amém. E aí? O que você quer dizer? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? 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 Passagem de água e já ficamos com a mota lavada. Passagem de água. 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 Passagem de água.